A santa paz de Deus aí a todos, vamos começar mais uma aula e eu vou mostrar hoje essa transparência, tá certo? Então fica até o final aí comigo que você vai aprender como fazer essa transparência de uma forma bem descomplicada, tá bom? Mas como em todas as nossas aulas, né? Deixa eu me apresentar, meu nome é Jairo, se você tá chegando aí no meu canal, deixa aí o seu like, tá? No meu vídeo pra me dar aquela força e se inscreve também aí no meu canal, tá bom? Eu vou ler aquela palavra, a palavra do dia que Deus mostrou, foi Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do onipotente, no esconderijo do autismo, a sombra do onipotente descansará Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás A sua verdade será o teu escudo e broquel Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia Nem da peste que anda na escuridão nem da mortandade que assola o meio-dia Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti Então guarda essa palavra no seu coração que você não será atingido por a maldade que há contra ti Porque aqui nesse mundo vocês sabem que existem muitas coisas maus Que muitas vezes nos rodeiam e a gente acaba não sequer nem vendo Então fique em paz, tá bom? Que Jesus vai acampar anjos ao seu redor Vamos lá Aqui, né? Me apresentar mais uma vez, meu nome é Jairo E eu fiz essas folhas só pra ir adiantando, tá bom? O risco vai ficar pra vocês grátis, tá? Esse risco não é pra venda, é um risco grátis Professor, onde você deixa os seus riscos? Gente, o meu risco tá lá na minha página Pintando com Alegria no Facebook Tá? Pintando com Alegria no Facebook E também tem o meu Instagram Pintando com Alegria Então se quer me seguir, procura lá Vamos aqui Quando se trabalha transparência Eu indico que você coloque um fundo aqui, uma base escura Mais escura do que a comum que você costumava colocar, tá bom? Então vamos com muita calma Você vai usar a cor marrom, tá? A cor marrom, você pega um pouco dela Tira o excesso e vem passando aqui, ó Embaixo do recipiente Quando tá aqui perto Você passa ela mais forte Quando tá perto, embaixo mesmo Quando você vai se distanciando Você faz o quê? Varridinha, ó Você vai dando uma varridinha Pra ficar escuro, médio e mais clarinho Tá bom? Deixa eu passar mais um pouco Ó, aqui eu passo mais escuro, gente Porque como é uma transparência Quanto mais escuro ficar perto, melhor Ó, e venho aqui também um pouquinho Pronto Agora vamos pegar o preto Para dar mais uma escurecida Para destacar a transparência Preto mesmo Pega um pouquinho do excesso do preto Ó, pouquinho, né? Tira o excesso na mão E vem com muita calma Tô com um pincel grande Mas se você quer ir com um pequeno Vai com ele, ó Muita calma, paciência Não precisa Né? Ó, escuro, médio e clarinho E já destacou um pouco O nosso desenho Professor, e agora essa transparência? Eu vou mostrar pra vocês como é fácil Primeira coisa Já vamos agora direto pra ela Vamos pegar um pincel mais ou menos Um pincel médio, tá? Um número 12 ou 14 E vamos pegar o cinza lunar E vamos fazer um esfumado aí dentro Tá? Uma base aí dentro Pego o cinza lunar E venho Cinza lunar Vamos subir aqui também com ele, ó Gente, assiste o vídeo até o final, tá certo? Porque eu sempre vou dando dica E às vezes você acaba perdendo uma dica Ó, com o cinza lunar Esse lado aqui de dentro Você coloca mais cinza lunar ainda, ó Preenche bem Esse lado de dentro Esse outro lado Eu vou dar aquela Preenchida Pego mais cinza Pego mais cinza e venho Dando aquela Não precisa preencher bem, tá certo? Você vai dar só Essa Sujada Vamos pegar o que? Vamos pegar agora Vou passar mais um pouco Vamos pegar o que? Fazer uma profundidade aqui Porque, olha Ele tem esse lado Mas ela também tem esse outro lado Esse outro lado De lá A gente tem que fazer mais escuro um pouquinho Você vai pegar o verde pântano Verde pântano Ó, e vamos dar uma escurecida nesse outro lado Ó, aqui perto também dos elementos A gente dá Com pântano Verde pântano Você vai ver como é fácil fazer essa transparência Eu pego aqui o verde pântano E vou fazer também aqui Uma base Aqui embaixo Chego aqui do lado Ó Parte de dentro, né? E venho aqui em volta Pronto Só isso Vamos pegar um pouquinho do verde, gente Pra fazer uma sombra aqui O verde Deixa eu pegar um verdinho aqui Ó O verde má Tá? O verde má aumenta Só pra gente dar uma Uma vida aqui em cima Tira o excesso na mão E vem com o pincel da pena sujo Ó Fazendo só Uma corzinha Tá? Puxando Para cima Pego aqui Então, gente O nosso O nosso Transparência É bem dizer isso Daqui a pouco Vocês vão entender Melhor De quando a gente for Formatar ela Vamos para a folhinha Para a pera, né? Que tá por baixo Porque a gente não pinta logo a transparência Porque essas frutas estão dentro Da transparência Para essas folhas Eu uso verde musgo Claro Verde musgo claro Que é essa cor aqui Ó Verde musgo claro E preencho elas Ó que folhinha fácil Ó Preencho ela Pego um pincel menor Número dez Ó Número seis E o verde oliva E venho só Biquinho Faço o biquinho E apenas puxo aqui Ó As voltinhas Para dentro Olha que fácil Essa folha Ó Venho aqui Puxo a voltinha Para dentro Puxo a voltinha Para dentro Pego um pouquinho Do verde oliva Na pontinha do pincel E puxo Ó Tracinho do meio E alguns tracinhos Vamos lá Pego o verde oliva Puxa 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 E se você tinha dúvida Em transparência Que é algo que vocês Me pedem muito Você vai tirar hoje Ó Agora vou pegar um pouco Agora vou pegar um pouco Do próprio verde musgo Claro E vou dar um ajuste Nessa folhinha Toco a pontinha Do pincel Volto aqui Dando mais Uma clareada De um lado Volto aqui do outro Pronto Pronto Só isso Agora vamos para as peras Para poder pintar Finalizar Transparência Ó Vou pegar aqui Um pouco do preto E vou mexer Mais um pouquinho Ainda na minha Transparência Preto Tá Só para eu dar Mais Ó Aqui Embaixo dos meus Elementos Por quê? Porque essa parte De dentro Gente É mais escuro Só aqui embaixo Dos meus elementos Um pouquinho do preto E aqui Desse lado Para dar a sensação Que aqui É o outro lado Tá bom? Aqui a mesma coisa Separou Um lado De lá O outro lado De cá E aqui Eu dei Essa sombra Para dar Distância Tá bom? Aqui Nessa parte De baixo Aqui Ela tem Um cal É Uma parte Grossa Tá Um calcinho Mais grosso Eu venho Aqui E passo Cinza Cinza lunar Você passa Aqui Reto Fazendo Aquele Pezinho De apoio Aqui Com muita Calma Tá Gente Se você não Estiver Entendendo Você Pausa O vídeo Ó Pronto Agora vamos Para a pera Para finalizar É fácil Uma pintura Fácil Aliás Fácil que eu quero dizer Gente Que não tem Um grande nível E vamos Para as peras Agora O que é que eu tenho De ver Onde é o volume Onde é o volume Da fruta Na parte Mais gorda Onde é a parte Mais gorda Aqui ó A luz Tá batendo Aqui nesse volume Aqui também Aqui E aqui Essa divisa É aquele pescocinho Que essas frutas Tem Então isso Você já marca Aqui a parte Do fundo Dela Tudo isso Você já colhe Essas informações E marca Toda fruta Tem luz Tem Toda fruta Tem volume Tem Tá bom E o que eu vou fazer Para fazer esse volume Vou pegar uma cor Mais clara Do que as que eu iria utilizar Vou pegar aqui O amarelo BB Ó E vou colocar aqui E vou espalhar Vou dar uma esfumada Aqui Venho aqui Coloco esse círculo E dou uma esfumada Em volta Para não ficar Marcada Aqui com clara Marca muito Então você dá uma esfumada Para ter essa Marca Em cima Também Dá uma giradinha Tá vendo? Vamos pegar Já deixar aqui pronto Amarelo Gema Ou amarelo Ou ouro Tá? Se você quer É má sorte Você vai com gema Eu vou com gema Já vou deixar aqui O amarelo Gema E ainda vou Dar mais uma vida A essa luz Esse volume Pega um pouquinho Pega um pouquinho Do branco Um pouquinho Do branco E vou fazer o que Com esse branco Circular Círculo Para já ir dando O meu volume E agora eu já venho Com a minha cor Jairo precisa Disprecisa E vocês vão entender Depois de pronto Que isso tudo É para dar o volume Da fruta Pega a cor amarela Frutas que Tendem a ser maduras Gente Que puxa para o maduro Elas são com a base Base Amarelo Agora se você vai Fazer ela verde Aí você utiliza O erva doce O marfim Ó Nossa pera Está madura E a gente Vem tentar Apagar ela Apagar e ao mesmo tempo Deixar A nossa luz Lá no meio Olha lá O volume Que já ficou Vamos aqui Venho E venho Circulando Aqui Está unindo E circulando Olha o volume Ficou Olha lá O volume Da pera Então entenderam Agora por que Tudo isso Para deixar Esse volume Então esse é o segredo Das frutas São o volume Gente Eu também estou com Uma turma Aberta Estava já esquecendo Aqui de falar De cursos abertos Para iniciantes Quem quer aprender Do zero Tá bom Vou deixar aqui O meu zap Ó Oito Dois É o DDD Nove Oito Um Sessenta Quarenta E oito Noventa e quatro Custa apenas Quarenta reais A mensalidade São seis meses De duração Tá Seis meses De duração O curso Com certificado O curso Você vai aprender Tudo do início Para quem está Quem quer aprender Do zero Mesmo Esse curso Então se escreve aí Olha lá Olha o volume Que já deu aí Na nossa Pera Viram Entenderam Agora E vamos lá Agora vamos só Formatar O que é formatar Ela Da vida Da outras cores Porque a gente Já tem o volume Necessário Não é verdade Já está Linda Vou pegar O ocre ouro E o siena natural Vou pegar o ocre ouro Para um lado Para esse lado aqui Que está mais Clarinho O ocre ouro E a gente Vem passando No contorno Normal Não precisa Colocar tinta De um lado Gente Não precisa De branco O branco Só para luz Essa é a função Do branco Ó E a gente Vem passar aqui Agora no pescoço Vamos lá Então se você Quer fazer um curso Online Comigo Me chama Aí no zap Vai ser Muita coisa Flores Frutas Rosas E todos Os riscos Do curso São grátis Com Ocre ouro Tinta Ocre ouro A gente faz Esse lado E entra aqui No pescocinho Tá certo E ficou o que Gente Ficou Esse outro lado Que ainda está Não demos acabamento Não é verdade Vamos para ele Agora Vamos pegar Um tom Mais escuro Da família Do amarelo Gente Isso aqui tudo É família Do amarelo No curso Você vai aprender Também essa família Que eu sempre ensino Aqui Amarelo Ocre ouro E eu vou descendo Para o siena natural Tá Vamos pegar o siena natural Do outro lado Ó Venho aqui do outro lado Não preciso colocar Tinta de um lado Esse pescocinho O que a gente faz Dá aquela Entradinha Olha que linda Ela já vai ficando Professor E essa Transparência Calma Que vocês vão ver A mágica acontecer Daqui a pouco Ó Venho aqui no meio No pescocinho E volto Organizando ela Do formato Que ela é Gente Ó Por isso que eu venho Com o pincel assim Porque ela aqui É redonda Por isso que ela fica Com esse volume Gente A mensalidade do curso É apenas Quarenta reais E agora Vou dar só Uma sombra Nela Tá Só um pouquinho De sombra De sombra não De escuro Com um pouquinho Do sépia Só dar umas Profundidades nela Ó Uma isca do sépia Bem pouquinho Tira ainda o excesso No dedo Venho aqui ó Nesse lado mais escuro Que é esse aqui Né Que usamos o siena Eu venho com o sépia Passo aqui um pouquinho E tiro aqui ó O excesso Uni as tintas Né Pra ficar Bem compactada Pego mais um pouquinho De sépia Pra o outro lado Venho aqui No pescoço Ó Passo E vou o que? Compactar Unir Elas Fazer elas desaparecerem E dou um toque aqui Só pra dar um envelhecido O sépia envelhece Pronto Chego aqui na parte de baixo Também ó Com muita calma Você vai Fazer essa profundidade Feito isso Você vai pegar O branco Tá? Uma isca do branco Tira o excesso E vem aqui ó Ó Com ele Pra que não mostre ele Ó Tá vendo? Bem pouquinho E você mistura ele Que não mostre ele Tá? Então você usa Bem pouco E apaga ele Ó Esfrega até Apagar Apagar E volta a colocar A nossa luz Aqui ó Circulando Coloco a luz E Circulando Coloco a luz Circulando Coloco aqui um pouquinho Um pouquinho aqui E vou Circular Pra ficar bem natural Gente Olha aí As nossas peras E agora A aula na verdade É focada na transparência Vamos colocar Logo um talinho Nela Pra não ficar assim A nossa perinha Deixa eu pegar aqui Um pincel zero Gente Cadê o meu zero? Nem sei onde tá O meu zero Jesus Ah tá aqui Encontrei outro zero Vou pegar o sépia Só pra colocar Um talo aqui Ó Com o sépia Aqui no fundo Também ó Você dá um toque Com ele E puxa aqui Outro Talinho Pronto Só isso E já tá bom Agora Pega aí Um pincel fininho Pincel número 8 Ou número 10 Ou número 6 Ou número 8 Pra você cortar agora Essa sombra Essa luz Vamos lá Olha o que você vai fazer Pego aqui Apoio aqui a minha mão E venho Gente ó Com branco Vou vir aqui Por cima mesmo Das frutas Certo? Volto aqui ó Pego ela E fecho ali Pego o branco Fecho o meu outro lado Corto ela Risco ela todinho Só isso Com o branco Você vai desenhar ela toda Essa é o truque Dessa transparência Descomplicando aqui Para vocês Olha que fácil Venho aqui Vou dar um corte Em cima Ó Todinho Outro mais embaixo Ó Vou passar aqui Para dar uma acentuada E tirar um pouco Desse corte Para dar uma acentuada Também né Que é um efeito vidro Não pode deixar E aqui ó A gente vem Pincel apenas sujo Você vem dando Uma leveza né Não ficar tão grosso Ó Vamos aqui Só isso Professor Não No lado daqui Gente Você tem que puxar Um pouquinho Para baixo Puxa aqui um pouquinho Ó Do branco Para baixo Vou dar uma esfumada Ó Do lado de dentro E você pega aqui Ó Vamos colocar aqui No meio Pega branco Chega aqui no meio Puxa Para baixo Tinta na ponta Do pincel Ó Chego aqui Puxo Seguindo aqui ó E pega só Essa fumacinha E vai passando Aqui Um pouquinho Dessa fumaça Para dizer Que é uma transparência Né Um efeito Vamos aqui Pouquíssimo Branco Gente Ó Eu tiro o excesso Aqui no dedo Puxo aqui Ó Da beirada Para baixo Ó Vou colocar aqui Um efeito Para dizer que é o vidro Circulando Só com a fumaça Vamos aqui Vamos aqui Ó Ó E você vem Dá só uma organizada Né Para não ficar Tão grosso Deixando Essa fumacinha Organiza novamente O seu A beirada Aqui Essa beirada Ó Vou dar uns toques Aqui dentro Gente Ó A gente dá uns toques Pouquinho Gente Cuidado com o branco Para não ficar Uma mancha Um borreiro Ó Vamos dar um toque Aqui subindo Ó E você faz uns efeitos Tá Vou organizar Um pouquinho Aqui é só agora Cuidado Né Se você quer Dar essas organizadas Olha aí A transparência Como é Tá vendo Que é fácil Dá mais uns Cuidado Perceba que eu utilizo Quase nada De branco Não é verdade Então você controla A quantidade De branco Ó Puxa de baixo Para cima E também aqui ó Esses beiradinhas De cima Para baixo Para dizer que as frutas Estão Do lado De dentro Que é a beirada Do vidro Então ela é Mais grossinha Ó E tá aí A nossa aula De hoje Espero que você Tenha gostado A aula O pessoal tem Muita dificuldade Né De transparência Então eu ensinei Uma transparência Fácil Tá Assim Fácil Que eu quero dizer Que tem menos Dá menos trabalho Tá bom Espero que você Tenha gostado Da aula Deixa aí o seu like Se tiver interesse No curso Tá ali o meu número Que Deus Te abençoe E abençoe o seu lar E muito obrigado Pela companhia Tchau Tchau